Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla, e hoje nós vamos ver os piores ganks de todos os tempos. Aqueles ganks que quando acontecem no seu time, você chora sangue, você deita no canto da sala, faz posição fetal e você pede pra sua mãe trazer um toddy pra você. Quando você toma um gank desse, você enfia sua cabeça na terra como se fosse um avestruz e você reza pra ninguém te enrabar nesse meio tempo. Enfim, vamos ver os piores ganks de todos os tempos. Mas antes, todo dia vocês me pedem pra tocar uma música no violão que está ali. Então hoje esse sonho vai virar realidade. Vou tocar uma música que eu inventei e é pro League of Legends. Espero que vocês gostem aí. Vamos lá. Deixa eu só me preparar aqui. Vou fazer um aquário aqui e vamos nessa. Essa música se chama Sweet Child Essa música se chama Essa música se chama A Luz Dessa Cidade, seu meu. E vamos ao vídeo. Esse vídeo foi chupinhado de outro canal e eu descobri que é uma forma de conseguir visualizações fáceis no YouTube. O autor do vídeo original tá no link aí nos comentários. Depois você pode dar uma checada, ó. É, esse era legal esse modo aí, né, cara. Que tinha um item que você conseguia copiar a forma de outro jogador do seu time. É bem legal isso aí pra write testar os itens e ver o que ela pode colocar no servidor, na live, eventualmente. Momentos de tensão. Momentos de tensão. Cara, o que que o Gragas tá tão longe? Ele quer pegar o Lee Sin. Uou, bitch! Nossa Senhora! Seek, hein? Nossa, o Zeke surgiu ali, velho. Que isso? Cortou pro top. Entendi. Entendi não. O que aconteceu? Não, o Zeke veio da casa do chapéu. Se fosse o Zeke novo, ele tinha dado o Q ali. Q no Minion. Beleza, aquele Gank não teve sentido nenhum. Olé! É foda quando tem dois, assim, e você manda o Hulk bem no meio. Não sei por que a gente faz isso. A gente sempre, quando tem dois, manda no meio. Olé o Faker. Kitchen Play, hein? Caraca, mano. Triste, hein? É o Rocksteiger, hein, cara? Os caras, se o Rocksteiger faz isso, imagina o nosso. Mas na solo kill. O certo ali era eles esperarem, cara. Porque ela tem um skill shot, né? A Orianna é mais fácil acertar o ult. Eee, que putaria doida, hein? Uh, maluco! E viveu, e morreu. E vai viver. E vai morrer. E deu o rio. Eita! E vai morrer, agora vai. Caraca, que triste. Olha o azul do time inimigo aí. Olha o azul do time inimigo aí. Tá, ele tava 3 barra 0, né, cara. Bem óbvio que ia acontecer isso aí. É óbvio pra mim, né? O fome que você vai subindo de ela, você aprende essas coisas aí. E morreu. E morreu. E morreu. Tá 2 barra 0 essa cinta, hein? Eita! Ah, mas aí é o rei do do doge não. Eu já diria que é script essa porra. Por causa da movimentação dela aqui no... Noite do Gragas. Ó, viu a tremidinha que deu ali? Ó lá, se liga. Ó, viu? Eu acho meio esquisito. E ainda esquivar de tudo dessas skillshots aí, cara. Acontece, né? Mas... É meio esquisito. Opa, esse clipe aí veio de 1922, né? Cara, olha como o LOL era feio comparado com o Earth. Meu Deus. Sacanagem, velho. Chance zero de sair vivo aí. Sacanagem. Cara, que ainda dá pra fazer isso hoje em dia, né, cara? Campeão invisível. E aí, que putaria, hein? 4x2, 4x3. 2 entrar no buraco atrás do bardo. Que beleza. Última decisão. Meu Deus. Tá uma putaria. Eu nem sei mais o que tá acontecendo, cara. Aquelas lutas infinitas. Daqui a pouco chega um dos caras que foi os primeiros a morrer. É, Vayne e o trechão em vez de ir andando pra base, não, né? Vou dar B aqui mesmo. Ih, tomou ele o smite e morreu. Nossa, o Singed é é brother, hein? Nem pra flipar o cara. Vai se matar ainda. Que brother. Que esse é do jogo. Ai, ai. E vai matar. Easy game. Eu te adoro. Ixi. Olha esse carner ali, que discreto, velho. É foda. Quando acontece isso aí. Às vezes você clica pra ficar na pontinha e você sai. É muito... Perder a viagem. Ih, o... O Talo tá doidão, mano. Olha a mana dele. Diz que o Heimer tinha em Ignite, cara. O Heimer tá com Ignite ali e o cara morreu. O Heimer é bom pra 2x1. E o Heimer é complicado, né? Vai matar o outro ainda, é óbvio. E matou. Vai matar ou vai morrer. Ih, chegou o Calçadins. Vai morrer também. Tomou tudo. Que beleza. Então vai ele agora. Olha os pontinhos ali embaixo da skill ali. Das antigas, esse clipe aí. 3x1. Tá bom. Meu senhor do céu. O Nunu não mudou nada nessa época. Tu repara. Nunu exatamente a mesma coisa, cara. Ai, caraca, velho. Desde 1922, no Nunu com a mesma skin, tudo igual. Só a passiva dele que mudou 7 milhões de vezes, hein. Caraca, olha a zona, hein. Que zona é essa, mano? Olha o Sneak. O Sneak é um cara carismático, né, velho. Olha o CatSexual. Esse cara de Nidalee é muito bom, velho. Ele que inventou Nidalee Jungle. Antes da Nidalee ter esse rework aí, que ela ficou, tipo, super boa na jungle e virou jungler, né. Ela não era jogada na jungle, não. Era só mid e às vezes top, né. Tem um cara que era... Como é que era o nick dele? RF Legend, uma coisa assim. Jogava com a Nidalee top bastante. E o CatSexual jogava com a Nidalee Jungle. Então, ele fazia ela funcionar sem toda essa mecânica de enraizamento e tal. Antes de entrar essa mecânica de enraizamento dos monstros. E ele tinha uma taxa de vitória, tipo, absurda. Tipo, 80, 90%. O que é esse brother aí? Não sei quem é esse cara. O que é essa barra azul, barra vermelha ali embaixo, né. Indicador de vida, será? Acabou? Meu senhor do céu. Tadinho do Rengar, vai morrer. Não creio, mano. Nossa senhora. Caraca. Esse que é o problema de se ganhar com muito minion, cara. Minion de comer vivo. Viu, senhor do céu. Lá vai ela. Errou de leve. Olá? O cara viu que ele tinha que usar habilidade naquela hora, mas ele... Em vez de usar na diagonal pra baixo, ele usou. Muito na direção da torre. Você está aí ainda. Esse vídeo foi o primeiro vídeo aí de... Sei lá. React. De vendo um vídeo aí com vocês. Deixa aí a sua opinião, o que você achou. Se foi uma bosta, se não foi. Se tem algum vídeo que acharia legal a gente ver, coloca aí também o link nos comentários que eu dou uma olhadinha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ajuda muito o canal, eu sempre falo isso. E no mais, pega e se inscreve no canal. Um beijo na sua bunda e tchau. Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle, disponível no eloup.blogspot.com. É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends, e ensina você a jogar na jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal.